Eu vacilão ele Depois a gente faz Oi, papiro, você vai? Eu vou com Swift de Lux Oi? Swift de Lux Deluxe Ah, eu vou com um aqui que ninguém vai Eu vou com a minha cara O que é isso? o meu já o meu apareceu de de costa para onde tem que tinha que ir e aí o meu helicóptero quase batido agora eu ganho o helicóptero é leve eu vou em primeira pessoa ainda para tirar onda com vocês eu vou em primeira pessoa caô, está difícil pagar a primeira pessoa o porra sobe agora eu ganho esse lance de agora ganha de repente alguma coisa pode explodir não, não, não é certo não, você está falando que está ganhando nem acabou a corrida está comemorando o que? não, Thiago não, eu estou falando eu acho que agora eu ganho não sei agora eu acho eu não fui eu não fui não fui eu, eu juro porra, não se deve comemorar antes de acabar a corrida as leis da natureza podem ser eu não estou comemorando eu não estou comemorando eu não estou comemorando eu estou falando eu acho que é isso eu ganho ai você foi não, eu não fiz nada foi eu, você viu? não, foi um e você é dois não, de repente você bateu no pinheiro não, não, não de repente você bateu no pinheiro eu não vi vai querer o lag no jogo e sumiu o cenário você bateu na árvore é, você bateu num pinheiro desse ai eu estou bem alto aqui não, agora você está alto naquela hora você estava no pinheiro ó, eu passei perto do pinheiro agora também se eu deu mole, ó entendeu? pode dar esse mole, né filho? boa, boa 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 casa boa está usando macete, gente estou pô, caraca, maluco tudo eu sou você fica micuzando toda hora micuzando, mana tá ficando micuzando, né você tá micuzando toda hora, Thiago Pô, tudo sou eu. É um paneleiro mesmo, é um paneleiro. Tudo vocês ficam me cuzando. Faço nada. A gente tem a mania de cuzar os outros, mano. Eu não, você é louco. Olha lá, quase que eu bati, mano. É o olho, mano. É o olho só porque eu sou poderástico. Ai, maluco. Ah, já era, mano. Eu não preciso nem alcançar o mic, mano. Tá muito rápido, mano. Vai falar que eu tô usando algum macete. Caraca, mano. Os caras vivem me cuzando esses caras, mano. Eu tô com a bolada. Ah, só sei que você tá rápido pra caramba. Ué, eu tô rápido porque eu tô. Eu vou explicar o quê? Quer que eu pare pra tu passar isso, né? É, lógico. Ah, tá. Aí sim. Aí tá esperto, né, Tiago? É. Eu não peguei a porra do check post, né, mano? Porra. Ah, vai ter que voltar, mano. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, mano. Eu tô de boinha aqui. É ruim quando você vai ver o check post. Ué, só a gente fazer a volta nessa merda aqui, tá ferrado. Vai ficar aí o último. O Daniel fica me cuzando toda hora, tu viu, Tiago? Eu vi. Eu te vi. Tô falando nada. Tô quieto aqui. Tava me cuzando que eu explodi você. Não foi, Tiago? Pô, eu escutei esse também. Ele me cuzou, ele. Eu não falei nada. Ah lá. Não, e ele falou que ia ganhar. Tava que eu explodi de novo, Daniel. Aí, e ele falou que ia ganhar. Aí, eu vou ganhar. Aí depois ele, ah, eu acho que eu vou ganhar. Aí depois ele, ah, vou perder. Ele vai bater daqui a pouco, mano. Vai ter. É, é mesmo. Não, não. Nem vem que eu vou bater nessa, não. Só que você tá zoando aí. Ele falou assim. Pô, o Michael tá muito rápido. Ele acabou devagarzinho, Tiago. Fui ele passar. Eu não consigo nem chegar perto de você. Ué, sinal que eu tô indo bem, né? Tinha que tá fácil. Pô, Michael, parabéns. Você tá indo bem no... Não. Mas não. Ele quer que eu bata. Tomara. Tomara que exploda. Um prédio desse aí. Tomara. Tô falando nada. Tomara. Não tá falando, mas tá pensando. Eu não. Não é não, Tiago? Eu. Tá precisando de um besteira, hein? É. Eu só queria ganhar o poder e ganhar o dinheirinho que vocês apostaram em mim. Pô, que é dinheiro aí faz chuva. Que é dinheiro aí... Tá precisando de dinheiro? Eu gosto de chuvinha em você. Tu gosta de uma chuvinha? Eu tô precisando. Ah, você falar que tá precisando de mentira, velho. Eu tô precisando muito, não, velho. É que eu queria ganhar mesmo. Ah, poder ganhar esse dinheiro. Falar que tá precisando de dinheiro é sacanagem. Não, até injusto, né, Tiago? Ele quer ganhar uns trocados que a gente apostou. Trinta mil, né? Que ia ganhar, né? Trocadinho. Ai, 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 quase bati! Eita, tomei um susto. Oxi, que isso, rapaz? Tô quase batendo. Precisa fazer esse... Ai, 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 ai. Precisa fazer isso? Precisa disso, Tiago? Esse escândalo todo? Ai, 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 ai. Não, não precisa fazer isso, não. Vou passar por debaixo da ponte Eu não vou arriscar que eu tô em primeiro Vou dar essa ideia de passar por debaixo da ponte Eu passei Passou por cima É, ele passou por cima Não, eu passei por baixo Por cima, que eu tô olhando pra câmera que eu vi Eu passei por baixo e depois eu passei por cima Ah, você tá jogando Ele passou por cima e depois passou por cima Entendeu, Tio? É Ele passou duas vezes por cima Aí, como foi duas vezes ele pra não ficar ímpar Aí ele, pra não ficar pá no caso, né Aí ele falou que passou por baixo Ah, eu passei uma vez por baixo e passou por cima Lafa, cadê tu tá jogando não? Eu? Eu tô jogando, pô Tô indo aqui atrás dos negócios aqui Caraca, eu bati a hélice no chão, mano Acredita? Ah, agora eu acho que eu tenho a vontade Já que eu sigo assim Aqui pra mim não parece isso não, Marcos Pô, eu tô falando sério Eu escuto até o barulho, mano Depois tu assiste no YouTube, então Tá falando que eu sou mentiroso? Não, eu tô aqui do teu lado Eu não vi isso não Meu lado tá um pouco atrás, Tiago Você não tá do meu lado Eu tô no meio do avião que tu, pai Ah, tá Então depois tu vê no YouTube, então Chega pra isso, o bote vai No chão Eu sou o copiloto do avião do Mike, mano Caraca, colhei Sobe, merda Pô, quase que eu perdi o controle agora Ah, vou esperar Ah, vou ficar juntinho contigo Deixa eu chegar em primeiro lá Deixa eu chegar em primeiro Que eu gosto Ah, vou ficar juntinho ele É Até que eu fui bem nessa corrida de helicóptero Ah, foi bem porque Por quê? Um de vocês dois já me excluiu, sabe? Ah, você tá acusando todo mundo, cara Você tem que parar com isso Eu falei que um de vocês dois Não, você tá acusando todo mundo Tua vida é acusar os outros Não fala nada Para com isso, rapaz Você tem que ficar acusando todo mundo Não pode ver alguém Ah, vou acusar você Fica acusando o cara Eu? Você não ganhou por falta de habilidade, mano Eu fui normal Não mexi em nada Tô quietinho Você tava atrás Ah, lá Não tô acreditando que eu não peguei o checkpoint Olha lá, tá vendo? Aí a burrice é minha, né? Porque tu não passou, né? Entendi É, é isso aí Então Aí você não tá em primeiro Perdendo o checkpoint Batendo, explodindo Ralando o espinheiro todo E a culpa é minha Beleza Show Tá acusando mais É Eu não tô acusando ninguém Agora eu bati diante do posto, velho Ah, pra você ver Eu não bati nenhuma vez Eu não bati nenhuma vez Não Fiz merda nenhuma E tô ganhando Aí ele que bateu várias vezes Tinha que tá ganhando Dá pra tu entender uma coisa dessa? Tá não, tá não É complicado, meu irmão Aí complica a situação Lá situaciona Olha lá, olha que eu me explodiu Olha lá Bateu de novo É Bateu de novo Interno Eu não explodi, vocês preparam Um de vocês Deu que eu me separaram Não, não é sério É sério, velho É sério não Tranquilinho, velho Tranquilinho Que bateu, velho Galera, deixa nos comentários aí Que aconteceu aí, por favor Que ele tá falando Ele tá acusando eu Vive me acusando Olha lá Vamos assistir ele agora Vamos assistir o Daniel agora Vamos ver o que o Daniel tá aprontando Dá uma olhada aí Agora ele vai querer voar bonitinho Pô, ele pegou o helicóptero mais lento Ainda quer ganhar Ah, pelo amor de Deus Eu não Ó, o TH da Tuna tá no meu helicóptero aqui Olha lá, vamos ver Olha lá Tô aqui assistindo você Beleza Beleza Tranquilinho Isso aí Eu fiz a corrida toda assim Ah, agora Assim não Que você bateu aí no pinheiro Olha lá Isso aí, ó Explodiu tudo Explodiu tudo Deu um prejuízo pro Pro Por os apartamentos aí Destruição de patrimônio público É Se destruiu Você vai ver aí, Mark Manila, vai explodir ele antes de chegar? Ah lá, olha lá Eu vou voar bem alto, velho Pra não encontrar em nada Você vai ver Ah, vamos ver Eu tô aqui assistindo ele Se ele explodir em algum lugar Eu tô até vendo Até vendo Eu explodiu Até mais, ó Olha lá Ganhei Finalmente A mulher Ainda bateu com a bundinha no prédio Ué, logo a dedetora não vai ganhar não, velho Venha logo aí Bateu com a bundinha no prédio Eu? Olha lá Pulou do helicóptero, velho Eita lá Ih, fiquei em primeiro Buu, que triste Fiquei em segundo Olha lá JP 15 O que que é JP, galera? Que eu não sei Vai ser Não sei Deixa o like no vídeo Tamo junto É isso aí, ó Eita Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Deixa os comentários aí Se o Daniel bateu Tem alguém que explodiu ele É, deixa nos comentários O que aconteceu aí Comenta aí Vamos que vamos